Ai 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 ai, tem jeito não ai, só mandei lá o atualizado, na frente de todo mundo Ae, esse é o Carnau dos Putos, tu porra adas Cavu-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo Cavu-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-pera orarai Cavu-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo-cavo permite todo o ritmo Ele segue sua maguinha, de novo pra pai do ano Ela desce e acaba, só que saco meu p*** Aquele pique, aquele pique Entrei na sua mente, tu entrou na nave e te taque frio Aquele pique, vai morrer Aquele pique, entrei na sua mente Tu entrou na nave e te taque frio Aquele pique, aquele pique, entrei na sua mente Tu entrou na adjuv refers Garanda na Rua da DP Daque com o Glow dengue Jjjjjjjjjjjj Fica, fica me ximando, mas depois ta me procurando Fica, fica me ximando, aí depois ta me procurando Cavo, cando, cando, cando Cavo, cando Cavo, cando, 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 cai, cai Capo, cano, capo, cano, capo, carai Antesolon confuser, parvo, carvo, parvo, carvo Capo,acu, carvo, carvo O hitchman É isso pra gente, novo pro pai do ano R$%&$%&%&%&&% Só que só comia o pi Vamo Capo, cano, capo, carvo, carvo Capo, cano, capo, carvo, perdi Aquele pick Aquele pick Entrei na sua mente, tu entrou na nave e te taque em frente Aquele pique vai morrer, aquele pique Entrei na sua mente, tu entrou na nave e te taque em frente Aquele pique, aquele pique, entrei na sua mente Tu entrou na dia, já fui Corada na rua da rosa, não tem como atingir DJ 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 da rosa, corada na rua DJ 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 DJ